para nós estarmos realizando hoje essa atividade. A atividade que nós consideramos muito importante é o presidente Lula, a presidenta Gleisi, por conta dos problemas que hoje assolam a população brasileira. E fizemos questão de nós estarmos aqui com lideranças sindicais do Brasil inteiro, do norte ao sul do país. Temos aqui apresentações desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, temos aí a nossa presidenta Miriam, hoje presidente do Sindicato do Rio Grande do Sul, primeira mulher presidindo esse sindicato. Temos aqui apresentações da Anapetro, Associação dos Petroleiros Acionistas Minoritários da Petrobras. Temos representação aqui da Petros, aqui o companheiro André Araújo, que é nosso conselheiro ali eleito. Temos representação do coletivo, ou melhor, do setorial de energia do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, com o nosso companheiro Zé Maria Rangel, que também será eleito para aumentar essa bancada aqui na Câmara dos Deputados. Representação de outras atividades que nós temos aqui, da FUP em todo o Brasil. E, principalmente, os coordenadores e presidentes e futuros presidentes dos nossos sindicatos, filiados à Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras. Esse tema é muito caro para nós, presidente Agleice. E temos aprendido com o próprio presidente Lula sobre como nós nos colocarmos melhor para a população brasileira sobre esse tema sensível, que é a política de preços combustíveis. E a gente se lembra, Luciano, que quando iniciou a pandemia da Covid-19, a Frente Brasil Popular, muito orientada principalmente pelo presidente Lula, fez uma série de ações solidárias, mãos solidárias que se multiplicaram por todo o Brasil. E nós da FUP, com os nossos sindicatos, fizemos ações solidárias em todo o Brasil com o gás a preço justo para a população brasileira. O companheiro Alessandro está rodando aqui o Rio de Janeiro inteiro com o nosso companheiro Zé Maria Rangel, trazendo esse tema. Foi uma forma que nós conseguimos explicar à população, com uma maneira mais lúdica, de que é possível nós termos preços justos do gás de cozinha e dos demais combustíveis aqui no Brasil. E, por conta disso, por sinal, bem lembrado aqui, e o Joacir lembra, o Alessandro acabou sendo demitido da Petrobras por conta de uma ação solidária dessa numa ocupação que foi feita na área da Petrobras pelo movimento dos trabalhadores e trabalhadoras que estão hoje sem teto. Então, as ações vêm sendo feitas, presidente Lula. E, por conta disso, nós conseguimos explicar à sociedade que hoje o problema do preço dos combustíveis não é o ICMS, não é a guerra que hoje está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, que o problema não é dos impostos que incidem sobre esses derivados de petróleo, mas sim a política de preços que temos na Petrobras desde outubro de 2016, implementada pelo Temer e mantida pelo Bolsonaro, que é o preço de paridade de importação, que sangra a população brasileira, atrelando os nossos combustíveis ao preço do barril do petróleo no mercado internacional, ao dólar e a custos de importação. E, como mesmo tem dito o presidente Lula, não faz sentido algum, porque somos um país autossuficiente de petróleo, temos refinarias para refinar esse petróleo e entregar esses derivados a preços justos à população brasileira. Dessa maneira lúdica, nós conseguimos furar a mídia. O sinal, quando fazemos essas ações em todo o Brasil, a mídia local traz grande evidência do que ali está acontecendo e conseguimos falar com mais pessoas. Então, para nós, presidente Aglês, esse momento é de suma importância, porque o que está sendo discutido aqui é um horizonte para nós. Nós entendemos que há um Luiz no fim do túnel, que é o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para acabar com o PPI, com o preço de paridade de importação, trazer uma nova política de preço dos combustíveis e fazer com que a Petrobras venha cumprir o seu papel, desenvolvimento social, regional, para que a população tenha acesso a esses bens essenciais a um preço justo. E, para isso, obviamente, vai ser necessário. Nós temos a reconstrução do nosso grande parque de refino e nós temos de volta a nossa distribuição, a partir da BR Distribuidora, da Liquigás, dos gasodutos que foram vendidos a preço de banana para o capital financeiro internacional e dos nossos fertilizantes, que hoje temos dependência quase que total e que as nossas fábricas foram fechadas, vendidas. Então, em tudo isso, a gente entende que o presidente Lula já tem falado muitíssimo bem com a grande mídia, nas suas redes sociais, nas inúmeras entrevistas feitas nas rádios de todo o país e acreditamos que esse plano de reconstrução do Brasil, a partir desse setor tão estratégico que é o de petróleo e gás, ele vai trazer uma solução benéfica para a população brasileira, para que o povo brasileiro volte a ser feliz de novo. Nós agradecemos de coração, presidente Agleice, pelo empenho, pelo carinho, pela atenção e pelo companheirismo para nós estarmos aqui hoje. Não somente com esses companheiros e companheiras, mas também com os nomes que estamos emprestando aqui para serem pré-candidatos, como aqui dissemos, o companheiro Zé Maria Rangel, pelo PT do Rio de Janeiro, o companheiro Castilho, pelo PT lá de São Paulo, o companheiro Rádio Alvaldo, esse cabeludo aqui, pelo PT lá da Bahia, para deputado estadual, é o Frank Aguiar da Bahia, o companheiro Alessandro Careca, para deputado estadual aqui do Rio de Janeiro, a companheira Náustria, para deputado estadual do Rio de Janeiro, o nosso companheiro Robson Leite também, para pré-candidatura, deputado estadual aqui do Rio de Janeiro. São nomes da categoria petroleira, do movimento sindical petroleiro, que nós estamos emprestando para nós ocuparmos outros espaços, espaços importantes que a classe trabalhadora precisa estar presente. Muito obrigado, presidente Agleice. Obrigada, David. Obrigada, David. Então, nós vamos começar aqui a exposição, e é muito significativo, a gente está no Rio de Janeiro, é a sede da Petrobras, a gente fazer esse debate hoje. Não tenho dúvidas, essa é a centralidade, uma das centralidades da crise econômica brasileira e do sofrimento do nosso povo. Então, eu queria convidar o companheiro Clóvio Omar Caralini, que é do DIEESE, para falar exatamente sobre a política de paridade na importação e sua consequência na inflação. Pode vir. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia a todos da mesa. Sibeli. Opa, desculpa. Eu sou o primeiro a falar aqui, então acho que vou ter que testar esse sistema. Bom dia a todos e todas. Antes de começar, agradecer o convite e a possibilidade de falar aqui com vocês e com o Lula. Acho que a primeira informação que vale a pena ressaltar, presidente, é que, de 2016, período que o David lembrou, no momento em que a Petrobras implanta esse PPI, esse formato, forma que ela tem de reajustar o preço dos seus derivados nas refinarias. De 2016 até hoje, o gás de cozinha já subiu 350% nas refinarias. E, no mesmo período, o salário mínimo subiu 35%. São 350%, enquanto o salário subiu 35%. E a inflação cresceu 31% no mesmo período. Ou seja, fica claro para a gente que, sem dúvida, essa política de preços estimula, influencia o espraiamento, o crescimento da inflação em vários setores. Então, é fundamental a gente começar essa conversa discutindo o político de preços, que é o que está agora colocado como principal elemento, e tem tudo a ver com essa política implementada pela Petrobras de reajuste que começou diário, que caiu na greve dos caminhoneiros caminhoneiros e que agora passou a ter um período um pouco maior, mas, mesmo assim, ele é muito forte. Para falar da política de preços, presidente, é fundamental a gente lembrar de um período histórico que nos une aqui nessa sala. Tem uma coisa que nos une aqui nessa sala, presidente, que é todo o projeto que foi destruído a partir... que foi implementado e foi destruído a partir de 2014, que impacta... eu tomo de Eze e aí fiz parte da equipe que construiu aquele estudo que mostra os efeitos da Lava Jato na economia brasileira, mas é fundamental a gente pensar o PPI a partir desse período. 2014 é o marco para a gente, para a categoria petroleira, começa antes, Zé Maria lembra bem disso, 2012, mas 2014 é o marco para a gente e é nesse período também que o país passa a sofrer uma série de ataques. E eu diria que esses ataques são ataques à soberania nacional. discutir político de preço é discutir soberania nacional, de certa maneira. Após a Operação Lava Jato, a gente percebe, a gente pode perceber isso de diversas formas. A entrada de empresas estrangeiras no Brasil, hoje, 50% do pré-sal, das reservas do pré-sal estão na mão de outras empresas que não a Petrobras. É fundamental a gente entender isso. São empresas estrangeiras estatais de outros países que vão retirar o nosso petróleo aqui no país. isso tem impacto. Toda a redução de investimentos que a Petrobras faz a partir de 2014 tem impactos, uma série de questões, impactos regionais. O pessoal do Nordeste aqui está sentindo a saída da Petrobras dessa região, o pessoal do Sul também está sentindo e essa concentração no Sudeste. Isso tem um impacto. Toda a redução da política de conteúdo local que vem pós-2014 também faz sentido entender dessa forma. ou seja, quando a gente aumenta os custos de produção, a gente aumenta os custos da produção de gasolina, diesel e gás de cozinha, derivados. Então, é fundamental perceber que todo o projeto construído e que termina em 2014 ou que é abortado em 2014 e que se modifica é implementado a partir de 2016 via PPI. Para terminar, é fundamental lembrar que dentro desse projeto tem a própria PPI, a própria Política de Preços. Ela foi implementada como seu principal objetivo facilitar a venda das empresas estatais, das refinarias. Todo projeto de venda das refinarias se inicia com o processo de adaptação, criação de uma Política de Preços que seja de paridade internacional. Ninguém vai comprar uma refinaria no Brasil se não puder praticar os preços internacionais. Esse era o discurso. Então, entender essa Política de Preços significa também entender esse projeto colado que é a venda das refinarias. No caso da Bahia, é sintomático. A empresa vendeu a refinaria, a empresa privada reajusta semanalmente os preços dos derivados e hoje o povo baiano paga a gasolina o gás de cozinha e o óleo dízio mais caro do país. É o efeito dessa privatização. A minha fala é uma fala, presidente, mais inicial de tentar trazer esse contexto para discutirmos o PPI a partir desse contexto, sem entendermos esse projeto que foi aportado, sem entendermos quais os efeitos da construção do país pós-2014, pós-operação Lava Jato, pós-entrada do mercado diretamente coordenando a Petrobras, a gente não vai entender o PPI, qual o sentido que tem essa polícia de preços e o efeito disso para a população. Talvez, presidente, para finalizar, talvez o PPI e agora o que a gente está vivendo em relação aos preços, o Rio hoje amanheceu em greve de ônibus, tem a ver com essa polícia de preços? Para entender isso, a gente vai ter que voltar e olhar esse período histórico, os erros que a gente cometeu, o país cometeu de adotar esse período de preços, de adotar esse projeto, que é um projeto que retira dos pobres via preço e que aumenta o lucro dos dividendos dos acionistas. Então, presidente, minha fala inicial era essa, rolar um pouco a bola do contexto para que o pessoal do Enep depois possa começar a construir aqui uma visão de qual é a saída, como é que a gente sai dessa situação. Muito obrigado pela paciência. Obrigada, Clóvia Omar. Agora nós vamos passar para o Enep, Instituto de Estudo Estratégico de Petróleo, Gás e Derivados. Então, eu queria chamar inicialmente o professor Eduardo Costa Pinto. Em primeiro lugar, bom dia a todos e todas, a mesa, que está assistindo, quem está também na internet. David, quando tiver quatro minutos, você me avisa para eu seguir mais ou menos no padrão. Então, acho que o elemento importante dessa discussão e acho que o foco, em certa medida, é a discussão do PPI. E o PPI, que é a política de paridade de importação, é uma estratégia adotada que tem como objetivo maximizar o lucro da Petrobras, transformar a Petrobras em uma lógica de uma empresa privada. Se maximiza o lucro da Petrobras, por outro lado, viabiliza a importação de agentes privados, como também garante um lucro maior que vai sendo direcionado cada vez mais para os acionistas. A custa de quem? A custa do aumento na bomba, porque isso significa claramente um processo de mudança na estratégia da Petrobras. A PPI é um dos elementos da mudança da estratégia da Petrobras junto com o conjunto de outras medidas regulatórias pós o golpe de 16. Petrobras deixando de ser operadora única, medida do repetro e redução do conteúdo nacional. Mas como o PPI se insere nesse processo? Porque toda a discussão é o seguinte, não, a Petrobras não pode dar prejuízo, ninguém aqui está falando da Petrobras dar prejuízo. A Petrobras é uma empresa pública e, como dizia saudosa a Carmen Avia, uma pesquisadora da UFRJ, ela tem uma característica bifronte, ela tem uma dimensão privada e ela tem uma dimensão pública. Na dimensão privada, ela precisa acumular capital para gerar recursos para que sejam novos investimentos. Por outro lado, ela tem uma função estatal e tem que ser utilizada como uma estratégia de política energética no Brasil. política energética e tem que combinar duas coisas, segurança de abastecimento e acesso barato para os derivados. E toda a discussão hoje da PPI tem que ser pensada na dimensão de curto e de longo prazo. Eu vou falar na dimensão de curto, sim, há possibilidades da redução do preço e eu vou trazer alguns dados para isso. Uma outra dimensão fundamental é que, apesar de sermos autossuficiente no petróleo, precisamos tornar autossuficiente na produção de longo prazo. Mas vamos focar no PPI. E a discussão é a Petrobras vai dar prejuízo. Pessoal, é impressionante. A Petrobras, em 2011, teve um lucro de 107 bilhões e uma margem de lucro, que é o lucro líquido... Desculpa, 2021. Um lucro líquido de 107 bilhões, uma margem de lucro, que é o lucro líquido dividido pela receita de vendas, de 27%. Isso é muito ou é pouco? Isso é muito. E por que isso é muito? Porque isso é o dobro da média desse indicador das grandes petroleiras internacionais. A média foi de 8%. A gente está falando aqui, por exemplo, da BP, foi 5,2%. Da Chevron, 9,7%. A média foi de 8%. A Petrobras, nesse indicador, foi de 27,7%, com índices próximos da sal de aranco. Por que isso? E por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, esse super lucro é fruto de... Um aumento enorme dos preços. O segundo, a forte redução dos custos de extração da Petrobras. Os investimentos realizados entre 2010 e 2014 geraram uma forte redução e que, hoje, o break-even, ou seja, os custos totais no pré-sal, já é a segunda região mais barata do mundo. E a redução dos tributos, porque também, proporcionalmente, tem reduzido. Aí, a discussão é, e o PPI? Dá para fazer? Tem dinheiro? Se a gente pega o próprio planejamento da Petrobras, a estimativa recorrigida com as mudanças do preço no pós-guerra, a uma expectativa de geração de caixa em torno de R$ 950, R$ 900 bilhões nos próximos cinco anos, 2022, 2026. Se hoje nós temos uma Petrobras fatiada, vendida, que reduziu a integração e o próprio investimento, mas tem uma vantagem hoje, a projeção de fluxo de caixa no futuro. Tanto é que, pelo atual planejamento estratégico, esses dividendos hoje que foram divididos R$ 101 bilhões e a projeção para os próximos anos R$ 80 bilhões por ano nos próximos cinco anos. Então, a questão que se coloca é a seguinte, há sim, hoje, capacidade financeira, por quê? Porque a Petrobras e suas despesas, amortizações, arrendamentos, despesas nos próximos cinco anos, em torno de R$ 325 bilhões, no máximo, pelos próprios dados aqui que estou falando são da Petrobras. Com isso, se a gente pensar o seguinte, bom, continha fácil, R$ 950 bilhões, menos os R$ 350 bilhões, que são despesas fixas, sobra R$ 625 bilhões que se dividem entre investimento ou distribuição de lucros e dividendos. A questão que a Petrobras hoje é uma máquina de gerar caixa e está sendo destinada aos acionistas, sendo que esses acionistas, a maioria, são privados e 40% é estrangeiro. E qual o custo disso? O custo é o pagamento maior da bomba do PPI. e eu sei que não vai dar tempo, mas a gente do Ineb fez uma estimativa de uma redução de 20% linear dos preços dos derivados. Todos, todos, 20%. Qual o impacto disso no balanço da Petrobras? O impacto disso, já levando em conta nosso cenário estimativo, é o seguinte, 20% de queda, a Petrobras, com isso, assume toda a importação de derivados, toda. qual é o lucro da Petrobras com essa situação? É evidente que o lucro cai, mas cai para algo em torno de 45 bilhões. E a margem de lucro fica ainda em 9,5% acima da média das petroleiras internacionais. E, mesmo assim, ainda dá para dobrar o investimento em relação a 2021. ou seja, há possibilidades, há caixa, claro, que há dificuldades políticas, mas essa discussão é uma outra questão, mas, tecnicamente, há como a Petrobras ter lucro, ter margem de lucro igual à média das grandes petroleiras internacionais, aumentar o investimento. Agora, evidentemente, sim, reduzir lucros e dividendos. Não dá para você distribuir 100 bilhões de lucros e dividendos em um único ano e isso é para ser feito se você olhar nos próximos 5 anos. 100 bilhões para 5 anos. não 100 bilhões para um único ano. Acho que é esse um pouco do que a gente chama para o diagnóstico dos números, ou seja, há saídas e há possibilidades e isso é uma escolha estratégica, isso é uma escolha política e também é uma escolha de gestão da Petrobras. Obrigada, professor Eduardo Costa Pinto, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Inep, chamar agora o Henrique Jäger, o senhor Henrique Jäger, que vai também nos falar sobre esses desafios. Bom dia, gente, quero cumprimentar o presidente Lula, a presidente do PT Iglesias e o David, o companheiro David, em nome do qual eu cumprimento os demais membros da mesa e os companheiros aqui presentes. antes de entrar na minha exposição, rapidamente, vou fazer um parênteses sobre o que que... Tirar a máscara. Dois anos usando, você acaba pensando que faz parte do seu corpo. Mas, só um dado importante sobre o PPI. Primeiro, o PPI não é uma política da Petrobras, é uma política dos gestores da Petrobras. A Petrobras é uma coisa, os gestores que estão ocupando a empresa é outra. e essa política foi adotada em 2016 pelo Pedro Parente. Especificamente, em 2016, essa política permitiu à Petrobras um sobrelucro de um bilhão de reais por conta de uma única decisão, presidente. No gás de cozinha, GLP, o Brasil, historicamente, importou algo em torno de 30% do consumo. Quando ele adotou o PPI no gás de cozinha, ele pegou o preço de paridade internacional do norte da Europa. No segundo semestre, o norte da Europa esfria muito e o preço do gás sobe muito. E o que ele fez? Ele pegava os aumentos que aconteciam lá no norte da Europa e trazia para o mercado brasileiro. Só que o Brasil não importava o gás da Europa. O Brasil importava o gás dos Estados Unidos, que estava com excesso de gás, produzindo excesso de gás por causa do cheio de gás e com dificuldade de exportar por conta de falta de infraestrutura de portos. Com isso, o preço do gás dos Estados Unidos caiu. eu cobrava um preço da Europa para o gás e comprava o gás dos Estados Unidos com um preço muito mais baixo e cobrava do brasileiro o gás da Europa. Isso foi um bilhão de sobre-lucro. Para além do que ele ganharia se ele tivesse adotado o PPI com o preço do gás produzido nos Estados Unidos, que já era muito maior do que o preço nacional. Então, isso mostra um pouquinho do quão nociva essa política definida pelos gestores da Petrobras, o que significa que os novos gestores podem definir políticas diferentes e, mesmo assim, manter a lucratividade da empresa. Vou me permitir aqui, presidente, rapidamente ler. Eu não costumo ler, mas na presença do senhor e da capacidade do senhor de escutar, sistematizar e propor, eu me coloco na minha insignificância e vou ler aqui porque eu não tenho essa capacidade. Bom, primeiro, rapidamente, contextualizando o INEP, quero começar a minha exposição registrando que o INEP traz em seu DNA uma homenagem e reconhecimento por parte dos petroleiros da importância do companheiro José Eduardo Dutra para a Petrobras e, por que não afirmar, para o futuro do Brasil. Afirmo isso porque, assim que a nova diretoria indicada pelo senhor assumiu a presidência da Petrobras, do qual faziam parte tanto o futuro presidente Gabriel e o Estrela, essa diretoria tomou uma série de decisões que mudaram a história da Petrobras, dentre as quais eu destaco duas. Uma, o diretor Estrela fala isso em todas as apresentações dele, a descentralização das sondas de perfuração da Petrobras. Elas estavam, todas elas, concentradas na bacia de campos e o diretor Estrela junto com o Gabriel e com os demais membros da diretoria liderados pelo Duda tomaram a decisão de centralizar, mandando sondas para o Nordeste, ali para a região de Sergipe e também para a bacia de Santos, onde os campos que a Petrobras tinha adquirido na rodada zero iam ser devolvidos para a NP se ela não fizesse a exploração. Essa decisão também foi tomada junto com a duplicação do orçamento de investimento em exploração, que era de 400 milhões passou para 800 milhões. Isso permitiu achar entre 2003 e 2005 5 bilhões de barris de petróleo. E não só isso, permitiu achar gás na bacia de Santos, o que chamou a atenção para a bacia de Santos e com o desenvolvimento tecnológico, com o desenvolvimento e a perseverança da direção da Petrobras, um campo de petróleo no geral, ele custa 2 milhões de dólares para ser perfurado. Os primeiros campos do Pesal foram 160 milhões, mas isso permitiu que a Petrobras fizesse a maior descoberta de petróleo do mundo dos últimos 50 anos. Então, foi essa perseverança, essa luta que permitiu isso. E, em função disso, os petroleiros, quando criaram o INEP, Instituto Nacional de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, colocaram no nome do INEP também José Eduardo Dutra. Então, essa é uma homenagem que os petroleiros fazem ao companheiro José Eduardo Dutra. Bom, vou primeiro destacar aqui, presidente, o retrocesso dos últimos anos, e essa história tem a ver com o PPI, essas coisas estão juntas, o retrocesso dos últimos anos por meio de um breve olhar que vem acontecendo com a indústria naval brasileira. Em 2014, a indústria naval empregava 84 mil trabalhadores e, atualmente, emprega em torno de 20 mil. Hoje, a Transpetro conta com uma frota moderna de 24 navios para operações de cabotagem de longo termo, importação e exportação, rapidamente. todos esses navios foram lançados a partir de 2009 no âmbito do Programa de Modernização da Frota Nacional de Navios propostos por seu governo. Mas, atualmente, a indústria naval brasileira está estagnada, com poucos projetos se buscando alternativas. E, ao que tudo indica, uma das alternativas virá, mais uma vez, da indústria do petróleo, melhor dizendo, da Petrobras. Só que, ao invés de construir novos navios, presidente, eles estão se propondo em especializar em desmanche de plataformas, ou seja, virar ferro velho com pouquíssimos trabalhadores e trabalhadores desqualificados. Completamente diferente do movimento que se iniciou a partir da eleição do senhor e da decisão de construir a P51, a P52 aqui e criar o Promimp qualificando os trabalhadores para mais empregos e melhores empregos de qualidade. Esse processo de descomissionamento de plataformas e unidades de produção vem sendo acelerado dentro da Petrobras por meio de decisões políticas com roupagem técnica. A direção implantou, no período do pós-golpe um agressivo plano que eles chamam de resiliência que tem a ver com o PPI, na qual a empresa utiliza uma projeção de preço extremamente baixo do barril do petróleo no futuro para balizar suas decisões de manutenção da produção e realização dos investimentos. Atualmente, a empresa utiliza para suas decisões um preço baixo do petróleo de 30 dólares. Então, se o investimento que eu vou fazer ou se a atividade que eu estou produzindo a 30 dólares não for rentável, eu não faço ele, eu paro de produzir. Esse é o plano de resiliência adotado pelo Petrobras. O que acontece com relação a isso? Eu paro de produzir uma série de unidades que deveriam estar produzindo e eu vendo o que eu não deveria estar vendendo com base em uma projeção muito baixa e isso acaba impactando na capacidade da empresa de produzir e de aumentar principalmente as unidades de refino. É importante destacar que a quase totalidade das consultorias internacionais de preço trabalham com o preço do barril em torno de 60 dólares no futuro, isso antes da guerra, que a tendência é elevar ainda mais esse preço. O que aparentemente se mostra uma decisão conservadora de adotar o preço de 30 dólares irresponsável, esconde, na verdade, uma estratégia de aceleração das privatizações e de apequenamento da Petrobras, com impactos negativos na riqueza, nos empregos e na renda gerada pela empresa no presente e no futuro. O programa de resiliência associado aos baixos investimentos em tecnologia tem provocado uma redução do fator de recuperação dos campos maduros, que no Brasil se situa em torno de 21%. A atitude de comparação na Noruega é 50%. Ou seja, para cada 10 barris que tem embaixo da terra, o Brasil recupera 2. Na Noruega, eles recuperam 5. E o que vai mudar isso? Investir em tecnologia. E o que a Petrobras está fazendo? Diminuindo o investimento em tecnologia. Consequência disso, em outras palavras, ao invés de estarmos hibernando para posterior descomissionamento de campos e plataformas, a empresa deveria estar investindo no aumento do fator de recuperação dos nossos campos de petróleo. Como destacados nas falas anteriores, tanto na fala do Covomar quanto na fala do Eduardo, a descoberta da maior província de petróleo do mundo nos últimos 50 anos, a província do pré-sal, abre um leque de oportunidades e o que a empresa vem fazendo nos últimos anos é se apequenar, deixando de atuar ou diminuindo sua participação em segmentos estratégicos para o seu crescimento no futuro e, consequentemente, o crescimento do país. Refino, distribuição de combustíveis, fertilizantes, logística e produção de energia são alguns dos exemplos de desinvestimentos realizados pela Petrobras no pós-golpe. O caixa que a companhia está gerando, presidente, vem sendo usado principalmente para pagar dividendos, como profetizou o Banco Pactual. E, na verdade, nós deveríamos estar usando esse caixa para os investimentos. Se nós não voltarmos a recuperar a capacidade de investimento da Petrobras em refino, e não só em refino, como em distribuição, nós vamos ter muita dificuldade de mudar a política de preço. E, se a gente mudar a política de preço, se a gente não tiver uma capacidade de intervir na margem da distribuição e na margem do varejo, provavelmente a redução do preço do barril do petróleo na refinaria da Petrobras vai ser apropriada pelo distribuidor e pelo varejista. Nós tínhamos instrumentos antes, como a BR, distribuidora, e a líquido de gás para pressionar essa margem para baixo. Agora não temos mais. termino aqui finalizando os petroleiros. O conhecimento sistematizado pelo GES e pelo INEP se deve ao acúmulo dos petroleiros no longo da história e o David vai apresentar para o senhor as propostas dos petroleiros para tentar se contrapor a essa realidade. Muito obrigado. Obrigada, Henrique. Queria anunciar a presença também aqui entre nós, do nosso ex-chanceler, Celso Amorim, que está aqui. Obrigada. Também dos advogados, nossos amigos, Manuel Caetano e Marco Aurélio Carvalho. E a presença de todas as entidades, além da FUP, nós temos aqui a representação também da Central Única dos Trabalhadores, da Confederação Nacional dos Químicos, da Industrial, da CTB, da Anapetro, do Setorial de Energia do PT, o INEP, que falou aqui, de ESE e da Petros. Muito obrigada pela presença de todos vocês, de todas vocês. E agora nós vamos passar a palavra para o companheiro Guilherme Estrela, ex-diretor de Exploração e Produção da Petrobras. Muito bem. Muito bem. Primeiro, bom dia a todos e todas aqui presentes. Quero saudar o nosso presidente Lula, presidente Gleis, e existem mais presentes aqui, o ministro Celso Amorim, não estou vendo ele. Muito bem. O que eu vou... Eu vou falar aqui, presidente, o seguinte, muitos me chamam de derrotista, eu não sou derrotista, agora não sou otimista. E vou falar aqui com o cidadão brasileiro. E o meu sentimento é o seguinte, o problema que nós temos não é um problema econômico. Sabe, Gabriel? Nenhum problema geológico. E, se fosse econômico geológico, eu e você resolveria. Entendeu? Muito bem. Nós temos um problema o seguinte, nós perdemos o Brasil. O Brasil não é mais nosso, meus amigos. O menino aí do DJES e também outros falaram isso. O Brasil não é mais nosso. A Petrobras não é mais nossa. A Petrobras não é mais nossa. Esse é o problema que nós temos que enfrentar. Nós perdemos a soberania nacional. Não é mesmo? Então, a coisa é muito mais, muito mais além. Tudo que se falou aqui em economia, economia é uma ciência decorrente da ética, da ideologia e das políticas públicas. É uma opção. Então, e por que a Petrobras é importante? E a Eletrobras também? Porque a energia é um elemento básico da soberania das nações. A nação que não domina, não tem o seu domínio completo sobre a energia, sobre a produção energética, ela não é uma nação soberana. A gente vê as guerras, até a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, trouxe isso novamente à tona. Foi o Iraque que foi invadido, aliás, o Iraque foi invadido por causa da Petrobras. E o Brasil perdeu a soberania por causa da Petrobras. Não é, Gabriel? A Petrobras descobriu no Iraque um dos maiores campos do mundo, quase com reservas quase iguais à educação. e por isso foi invadido, para dominar o campo que a Petrobras descobriu lá. E perdemos a soberania por causa do pré-sal, principalmente por causa de uma opção de outras coisas, mas principalmente por causa do pré-sal. Então, esse é o desafio que nós temos. Nós temos que recuperar a soberania nacional. E por que a Petrobras é importante? Não é só porque é uma companhia de energia. Não, porque a Petrobras nasceu nas ruas. A Petrobras tem a alma do povo brasileiro. A Petrobras precisa ser destruída, porque, com a destruição da Petrobras, esses caras destroem o nosso sentimento de soberania, de autoestima, de autoconfiança nos nossos cidadãos, nos nossos profissionais. A Petrobras representa isso. Entendendo? Então, esse é o grande desafio que nós temos. Então, como é que nós temos que recuperar a soberania nacional? Só temos jeito. eu estou falando como cidadão brasileiro, presidente, desculpe. Só tem um jeito. É com o povo brasileiro. Não há outro jeito. É com o povo brasileiro. Nós temos que trazer o povo brasileiro para junto de nós. Entendendo? Então, essas eleições, nós escolheremos entre dois visões de país, entre que existam, inclusive, possam existir áreas comuns essas duas visões. Não. Essas próximas eleições são uma balança com dois pratos. Um estava um Brasil soberano e o outro está um Brasil colonizado. E comemoraremos esse ano 200 anos de independência, que não foi uma independência. Nós éramos colônias de uma colônia. Portugal já era uma colônia inglesa quando nós fizemos a independência. Não é mesmo? Então, nós, afinal, tivemos alguns períodos de independência na nossa história. Tivemos com Getúlio Vargas, alguma coisa, com governos que o sucederam. E com o nosso governo. Os nossos governos, eles são o presidente Lula em 2002. Começamos, aqui já foi dito, Eduardo Dutra também, depois do Gabriel, começamos a recuperar a soberania nacional através da Petrobras, que é na área energética também, como a Eletrobras, mas que é uma ferramenta de recuperação da nossa soberania e do desenvolvimento nacional. Então, esse é o meu depoimento aqui. Nós temos que, com o povo brasileiro, recuperar a soberania nacional, porque o que está acontecendo no Brasil é um projeto, também o menino já falou aqui, é um projeto de Brasil escravizado, de um Brasil submisso e com o povo reescravizado, sem direitos. Temos que melhorar a distribuição de renda, porque, inclusive, somos um país que já fomos a sexta economia do mundo, hoje somos a décima terceira, mas que ocupamos, depois do quinquagésimo lugar, em distribuição e consumo de energia per capita. E consumo de energia pro-habitante é referência de qualidade de vida. Um país desse, presidente, é para consumir 10 milhões de barris equivalentes por dia, no barato. O povo dos Estados Unidos nos consome em 20, outros países desenvolvidos consomem muito mais do que nós por habitante. Então, esse é o nosso desafio. Temos que enfrentar com essa grandeza, conhecendo a dimensão da luta que nós vamos ter nessas eleições. Como eu disse, não escolheremos entre duas opções de governo, escolheremos entre um país soberano e um país submisso e colonizado para as próximas décadas, nesse século XXI. Então, essa... E, repito, temos que ter o povo ao nosso lado. Então, esse é o nosso grande desafio, presidente. Obrigado pela atenção, desculpe. E desculpe o meu destempero, porque, realmente, as coisas são bastante difíceis. Muito bem, Estrela. Muito bom. Então, quero passar agora para o nosso ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrieli. Bom dia, companheiro Lula, presidente. Bom dia, companheiros petroleiros, companheiras petroleiras. Bom dia, companheira presidenta Gleisi. Bom dia, Marcelo Freixo. Espero que venha visitá-lo como governador desse Estado. Bom dia, companheiros e companheiras desse momento. companheiros e companheiras, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito importante no Brasil, como disse Estrela, de tentativa de resgatar a soberania nacional. Não há nenhuma nação do mundo grande que não tenha, na segurança energética, o elemento-chave do seu projeto de nação. Os Estados Unidos fazem guerra para garantir a sua soberania e a sua segurança energética. A Europa faz guerra para garantir sua soberania e sua segurança energética. A China faz guerra para garantir a sua soberania energética e segurança nacional. não há nenhuma nação grande que abandone a segurança energética. E a segurança energética, ela significa não somente acesso às fontes de energia, mas capacidade do povo ter acesso a elas, o que significa preço. Não é à toa que hoje, com os preços internacionais do petróleo alto, a maioria dos grandes países tem adotado crescentemente políticas para evitar o impacto disso sobre os seus consumidores e sobre sua população. A Europa vive uma crise dramática com o aumento do custo de energia elétrica e com o aumento do custo do próprio combustível de transporte. Portanto, o mundo hoje está apontando claramente que não dá para esquecer que petróleo, gás, e energia elétrica não podem ser tratados como mercadorias quaisquer. O Estado é fundamental para viabilizar o acesso a essas fontes. E o Brasil tinha essa posição formalmente na política nacional de abastecimento. A nossa Constituição diz que é monopólio do Estado brasileiro a produção do petróleo, o refino do petróleo, a distribuição do petróleo. Está na Constituição. é monopólio do Estado brasileiro que pode conceder a sua operação para empresas privadas ou empresas públicas. Mas é monopólio do Estado brasileiro. A lei brasileira dizia, e a lei que criou a Petrobras e o estatuto original da Petrobras diz que um dos objetivos fundamentais do país é garantir o abastecimento para o povo brasileiro. Está na lei, estava na lei, até 2017, quando o governo mudou esse objetivo na política nacional de abastecimento e incluiu na política nacional de abastecimento não mais a garantia do abastecimento para o povo brasileiro, mas aumentar a competitividade, viabilizar a entrada de novos atores e, em outras palavras, tirar a Petrobras do mercado de derivados brasileiros. Isso está na resolução do Conselho Nacional de Política Energética de 2017. É nesse contexto que muda a composição do Conselho de Administração da Petrobras e o novo Conselho de Administração da Petrobras que escolhe o presidente Pedro Parente adota o PPI. Como já foi dito aqui, o PPI significa fazer com que os preços brasileiros sejam compatíveis com os preços internacionais dos produtos derivados trazidos para o Brasil de forma a garantir a importação por terceiros dos derivados no Brasil. É por isso que nós criamos, no último anuário da ANP, fala-se de 392 importadores de derivados no Brasil criados depois de 2016. mas esse processo de aliar o preço nacional ao preço internacional não seria possível se nós tivéssemos ampliado o refino brasileiro. Como nós paralisamos as refinarias e como por decisão da Petrobras de 2017 até 2019, finais de 2019, porque de 2019 para cá eles mudaram um pouco a política, a Petrobras diminuiu a utilização de suas refinarias, isso que significou abrir mais espaço para as importações e tornar o país mais vulnerável aos preços internacionais. Isso reflete claramente abrir mão de um projeto de segurança nacional, abrir mão de um projeto de soberania nacional. Em nome de quê? Em nome de garantir acessos internacionais a esses importantes recursos geopolíticos fundamentais. Notem que, há duas semanas atrás, nós recebemos uma visita de uma missão militar de alto nível dos Estados Unidos que veio aqui exigir que o governo brasileiro e a Petrobras aumentassem a exportação de petróleo cru. Não é à toa que o nosso ministro da Guerra foi para os Estados Unidos receber ordens para viabilizar o aumento das exportações de petróleo cru do Brasil para substituir o petróleo cru que está sendo tirado da Rússia, na Guerra da Rússia. Portanto, nós estamos dentro de um novo contexto geopolítico onde a soberania nacional está colocada fora. Mas existe um outro componente aí. Há gente ganhando com isso. Como disse o Eduardo aqui, não há necessidade desses lucros tão altos. É possível reduzir, sim, é possível reduzir os preços brasileiros e o presidente na sua genialidade criou uma expressão muito importante que é abrasileirar os preços do petróleo no Brasil, os preços dos derivados no Brasil. E o abrasileirar, presidente, eu acho que o senhor quer dizer que vai além de simplesmente pensar no câmbio, mas tem que pensar no aumento da capacidade da produção doméstica, significa aumentar a nossa participação na distribuição, significa, portanto, mudar a estratégia da Petrobras. Para mudar a estratégia da Petrobras, presidente, nós vamos ter que enfrentar o capital financeiro, porque o capital financeiro está dominando a Petrobras, através da participação dos acionistas minoritários no Conselho de Administração. É possível mudar isso sem dar prejuízo aos acionistas? É. Diminuindo o lucro, sim, mas é preciso que haja uma discussão mais clara e aberta, até com esses acionistas, para dizer a Petrobras é parte do projeto nacional, a Petrobras é parte da soberania nacional e nós não vamos abrir mão de termos capacidade, como todas as potências do mundo têm, de administrar o preço dos nossos derivados e administrar a oferta dos nossos derivados para o nosso povo. Viva a Petrobras, viva o presidente Loco. Obrigada, presidente Gabrieli. Vamos dar sequência aqui. Queria passar também para fazer uma fala para a gente aqui, o vereador e ex-senador Lindbergh Farias. Presidente, vou falar rápido. O motivo da minha fala aqui é que eu fui senador nos oito anos a luta da Petrobras era o centro da minha atuação. Era eu e Requião. Essa turma aqui vivia, meu gabinete era uma base. Eu quero abrir um parênteses, presidente, para dizer o seguinte, que o nosso candado é Zé Maria Rangel. Vocês têm que eleger Zé Maria Rangel, deputado federal. Eu vou atrás de voto em outro lugar. Mas esse cara aqui faz um trabalho incrível, né, David? Mas a gente esteve junto, presidente. Eu vejo o Freixo e o André Siliano, governador e senador. Quando a gente vê os empregos dos estaleiros no Rio de Janeiro, presidente, o problema não é só a política de conteúdo local que a gente tem que voltar. Eles aprovaram a medida provisória 795, ficou conhecida como MP do trilhão, que eles, na verdade, fizeram o inverso do que o senhor fez. O senhor criou a política de geração de empregos aqui. Eles zeraram toda a tributação de produtos da cadeia de petróleo e gás importada. Eles podem importar, trazer um parafuso e não paga nada. E tem uma outra questão, presidente. Foi uma luta. Começou em 2015, ainda no nosso governo, com pressão deles. Acabaram, tiraram o papel da Petrobras de operadora única. Isso é muito grave, presidente, porque a Petrobras, como operadora única, ela que controlava os campos de pré-sal, determinava as compras. Então, creio que para recuperar uma política de conteúdo local para gerar empregos, nós vamos ter que tratar desses temas de forma articulada. E dá uma tristeza a gente ver o que está acontecendo no pré-sal hoje. Presidente, 57% das exportações no Brasil são feitas pelas petroleiras internacionais. Se fala muito do lucro da Petrobras, mas estão tendo lucros extraordinários. A extração, o custo total de produção da extração está dando algo em torno de 36 dólares o barril no pré-sal. Só o Oriente Médio do Onshock está dando mais 32%. Então, imagina o lucro dessa turma e mais grave. É um tema central. Não tem tributação da exportação de petróleo bruto. Nós vamos ter que colocar esse tema porque, para mim, é um tema muito importante. Eu acho que o Eduardo Costa Pinto aqui foi muito feliz em relação aos custos. PPI é justificado também por essa diminuição da extração de custos. Presidente, 2014 a 2018 caiu 30%. 2018 para 2021 caiu 30%. Está mais barato extrair petróleo. Outra coisa é a participação governamental. Nós temos uma das menores do mundo, algo em torno de 43%. A Noruega é perto de 80%. Estados Unidos 67%. Eu vou dizer uma coisa que o senhor vai ficar triste. Do dinheiro que o senhor pensou que ia para a educação e saúde, esse ano, 41 bilhões do fundo social foram para pagamento da dívida. Não foram investidos em educação e saúde por causa da emenda constitucional 95 e por causa da emenda constitucional 109. Não foram agora em 2021. Eu falo tudo isso, presidente, porque eu acho que tem um caminho aqui muito claro. É retomar o espírito público da Petrobras. A Petrobras, como bem falou Eduardo Costa Pinto, é uma empresa que é pública e que tem acionistas privados. Aqui, o retorno em relação ao patrimônio líquido, presidente, da Petrobras, no ano passado, foi de 27,5%. a média das petroleiras, 12,5%. Então, ninguém quer aqui que a Petrobras deixe de ser lucro, de dividir dividendos, mas tem uma média de lucratividade dessas grandes petroleiras, tem que ser levada em consideração, não faz sentido. Por isso, o presidente Lula, e eu encerro dizendo isso, quando foi presidente da República, em oito anos, sabe quantos aumentos de gás houve em oito anos? Nenhum. Zero. O preço caiu em relação à inflação. Por quê? Porque a Petrobras dividia, distribuía dividendos, mas ela tinha espírito público. E eu pergunto, presidente, você sabe os números dos dividendos? 107 bi, o lucro da Petrobras. 101 foi para distribuição de lucros e dividendos. Cadê o investimento? Gabriel, nosso estrela, a gente não teria descoberto o pré-sal com essa política. Aí eu pergunto, quem determinou a mudança nessa política de distribuição de dividendos? Foi o Conselho de Administração da Petrobras. É claro que tem regras que são estabelecidas, só que essa política foi feita pelo Conselho de Administração da Petrobras. Eu encerro dizendo o seguinte, eu conheço esse Adriano Pires, porque eu era senador e sempre recebi ele, e aqui não vai nenhum demédio, como lobista de petroleira. Era isso, como representante desses interesses estrangeiros. Agora, havia uma declaração dele, ele está falando sobre a guerra da Ucrânia. Nós temos uma situação excepcional, a guerra da Ucrânia, ou seja, até a eleição. E ele falava no fundo de estabilização, usando o quê? Royalties, participação especial e dividendos da Petrobras. Isso aí, presidente, é perverso, é tirar dinheiro da educação para subsidiar, quando o que a gente tem que fazer é mexer justamente nesses lucros exorbitantes que são distribuídos aos acionistas. Muito obrigado. Obrigada, Lindbergh. E agora, fala conosco a representante das mulheres na FUP, Sibeli. Bom dia. Bom dia, presidente Lula. Bom dia, Gleice, todo mundo que acompanha a mesa. Eu acabei de fazer 40 anos esse mês. 20 desses anos foi na Petrobras. Eu entrei no fim de 2002, vocês assumiram logo em seguida. E, praticamente, a minha vida adulta toda, eu vi o que era possível sonhar, eu vi que era possível ter uma sociedade diferente do que aquela que tinha antes. E eu vi a gente olhar e falar o problema é o quanto eu vou avançar nesse ano. Só que eu também vi, assim, como a Estrela já falou, a gente perder. E eu vi que, quando você, Lula, sempre falava uma coisa que eu cansava de ouvir e já parecia aquela coisa da música que você escuta toda hora no rádio, e hoje eu percebo o quanto verdade tinha naquilo. A síndrome de vira-lata do povo brasileiro e o quanto o andar de cima não quer que a gente chegue próximo. A questão não é acesso, é a diferenciação, é se manter os privilégios. E, quando a gente fala do preço do PPI, a essência é essa. Porque, Estrela, Gabriele, Inep, se hoje a gente está perdendo a soberania nacional, é pela visão de sociedade que essas pessoas têm. Porque eles não enxergam todo mundo como ser humano. E a pandemia provou isso. Eles enxergam que alguns são máquinas para servir a eles. e eles não enxergam que é possível um desenvolvimento inclusivo. Então, se não é possível um desenvolvimento inclusivo e se não é possível e se as pessoas não são todas iguais, eu vou garantir o meu. Como que eu vou garantir o meu? Sendo submisso aos Estados Unidos. Por isso que a gente perde a soberania nacional. Por isso que a gente muda o posicionamento geopolítico do Brasil no mundo. Porque é uma visão por trás, é uma visão de sociedade. Só que eu acredito, assim como vocês me ensinaram e assim como eu escuto a geração de vocês falar para a gente nossa, a gente não achava que era possível reacredir tanto, só que vocês estão aqui. Inclusive, que já tinham passado por uma ditadura e continuam aqui. Então, nós continuamos todos aqui. Por quê? Porque a gente acredita sim. Bolsonaro agora está falando de bem versus mal. Só quem quer mal nessa história é quem prega o amor, é quem prega a hipatia, é quem prega a tolerância. Nós somos os maus? Agora, para não deixar isso colar, a gente precisa aprender, inclusive, conversar com os diferentes. Porque, às vezes, a gente tem essa dificuldade. agora, eu não tenho dúvida que, esse ano, a gente vai sair vitorioso das urnas. O próprio Bolsonaro já disse, no discurso que ele fala que não é campanha, só o Lula para a luz da campanha, de que vai perder uma batalha, mas não a guerra, já prevendo o não reconhecimento das eleições. só que Estrela foi feliz quando ele fala que, para a gente conseguir retomar o projeto, é com o povo. Só que o povo percebeu que aquilo que era dito é verdade, que é possível sem regredir e que precisa ter a participação popular e pessoas que estão lá. E aí, você é o símbolo porque você exerce isso, que pense num país inclusivo para todos. E aí, concluo falando que pode contar com todos os petroleiros e petroleiras porque nós vamos mudar, nós vamos parar de regredir para o povo poder ser feliz de novo. Muito bem, Sibeli. Obrigada. Muito bom. Queria passar aqui para fazer uma saudação ao nosso evento. ao companheiro presidente da LERJ, deputado estadual nosso, pré-candidato ao Senado, André Siciliano. Bom dia a todas e todos. Saudar o nosso presidente Lula, que se retirou por um minuto, nossa presidenta Gleisi, nosso Zé Maria, meus amigos aqui presentes, Marcelo, Gabriele, Estrela. O Lindbergh falou aqui em relação à mudança da legislação, Gleisi. Eles adotaram, estenderam o repeto, estenderam mais 20 anos do repeto. Se você pode contratar, comprar, alugar tudo de fora, não fica nada no Brasil. Hoje, mais de 80% está fora do Brasil. Era 65% há 5, 10 anos, mas quando você, com essa nova legislação, quando você olha e vê, tudo está fora. Ninguém vai contratar mais um navio aqui, um módulo. Se você pode contratar lá na China, Singapura, contratar o empréstimo a longo prazo, 100 anos, sem o custo. Então, não fica nada aqui. A gente brigou muito aqui no Estado do Rio de Janeiro em relação ao Repetro, que é esse regime perverso que ele não gera emprego aqui. Repetro é o regime para você importar os equipamentos. Então, não fica nada aqui. A gente fez uma batalha grande aqui. Teseu acompanhou a gente aqui pela Assembleia. E, Presidenta Gleisi, está aqui o Guilherme Estrela. A gente acompanha um pouco essa questão do custo. O que era, o que demorava um ano para fazer um furo de um poço, hoje faz em 50, 40 dias. Custou o primeiro furo 240 milhões de dólares, hoje custa 40, 50 milhões de dólares no pré-sal. Hoje tem poço produzindo 64 mil barris dia no pré-sal, quando a média do Mar do Norte é 9 mil barris dia. Então, a gente precisa resgatar o que disse aqui o Estrela, a soberania. Porque a questão da Lava Jato, a gente entende que é questão do petróleo, que é a soberania brasileira. Eu não sei se a gente vai conseguir tão rapidamente mudar, porque foi adotado, novos complices na empresa, que vão ter dificuldade, mas a gente precisa enfrentar e encarar. Então, aqui no Estado do Rio de Janeiro, que a gente produz hoje 82% do petróleo, produz hoje 70%, 68% do gás, a gente tem essa preocupação que não fica nada aqui, muito, muito pouco aqui. Se fala muito dos royalties e participação especial. E o Rio, como alguns municípios do Estado, viveu um momento muito positivo em relação a essas arrecadações. E a gente fez no ano passado, Gleice, e por isso a minha ausência pela manhã, nós criamos aqui o Fundo Soberano, onde destinamos 30% da arrecadação de royalties e participação especial, uma emenda constitucional de minha autoria, para pensar o futuro do Estado do Rio de Janeiro. Esses recursos hoje são direcionados 100% para o Rio Previdência, onde nós temos 250 mil beneficiários e 180 mil contribuintes para o fundo. O fundo não se sustenta. Então, não tenho dúvida, é um embate. Essa política de preço da Petrobras, como já foi falado aqui, é para garantir os interesses. O Adriano Pires, a gente tem vários embates aqui históricos e ele é um contrassenso nesse momento, levá-lo para dirigir a Petrobras, porque ele sempre fez o discurso contrário a essa política. E ele, com todo o respeito, eu não sei se ele já administrou mais de 10 pessoas na vida, porque o histórico dele é só defender lobby, defender os interesses das petroleiras internacionais. Desde quando a gente sabe que eu estou lá na Assembleia, esse embate é constante com ele, desde 2012. Então, eu não imagino nada diferente do que ele vai se propor lá. Vai ser um contrassenso se ele fizer diferente. Então, não tenho dúvida aqui, Marcelo, a Petrobras é, não só por ser a maior empresa nossa, mas também pela pesquisa e desenvolvimento, pela ciência que ela desenvolve, é fundamental para o Brasil, para a nossa autoestima e para a soberania. Então, vocês estão de parabéns e quero aqui dizer que o Zé Maria vai representar vocês lá em Brasília daqui a pouco. Nós, lembra? Obrigado. Obrigada. Obrigada, André. E agora, passar para o nosso deputado federal, pré-candidato ao governo, Marcelo Feixo. Bom dia, bom dia a todos e todas, cumprimentando Estrela, cumprimento todos os petroleiros, essa figura que é uma referência para todos nós no tema, nessa conduta tão ética e digna ao longo da vida. Obrigado por tudo. Cumprimentando o presidente Lula, cumprimento todos os demais, André, Ludberg, Zé, Glazer, Gabriele. Olha, eu quero ser breve, porque todo mundo quer, evidentemente, ouvir o presidente, mas dizer que o debate da soberania, o debate do papel da Petrobras, que é uma empresa estatal de interesse público, a gente tem que colocar isso no lugar correto, o debate é sobre o interesse público, o quanto se destrói o interesse público de uma empresa estratégica para qualquer desenvolvimento desse país. E esse debate é um debate político, esse debate é um debate de decisão política, de posicionamento político. Não é um debate destino, não é um debate inevitável, esse é um debate de decisão política. Isso é fundamental para o Rio de Janeiro. Com todo o carinho e respeito que os petroleiros sabem que eu tenho e a gente é muito amigo ao longo de tantas lutas, este não é um debate corporativo, este não é um debate que pertence a uma categoria, esse não é um debate sindical, esse é um debate que está diretamente relacionado à vida das pessoas que mais precisam, à vida dos mais pobres. Presidente Lula, o número de pessoas queimadas, de pessoas pobres com queimaduras, aumentou substancialmente, porque não conseguem mais fazer comida com gás, fazem com lenha. Se a gente visitar qualquer hospital de queimados, de pessoas queimadas, é inacreditável o que está acontecendo. É isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que as pessoas não conseguem mais fazer comida. O Brasil, durante a pandemia, se empenhou de uma maneira, isso é uma organização da sociedade civil, de coletar cesta básica e interligar para as pessoas. E a gente esbarrou no problema, as pessoas não tinham como cozinhar, porque não conseguiam comprar gás. Aqui no Rio de Janeiro tem um problema a mais, e eu falava para o presidente essa semana. Além do mundo inteiro estar debatendo o preço de gás, Gabriel, e aqui tem outro problema, porque aqui no Rio, como a gente tem um governo criminoso atrás do outro, 80% da venda do botijão de gás no Rio de Janeiro ou é vendido pela milícia ou é vendido pelo tráfico. Então, além de tudo que a gente está falando aqui, no Rio você tem um outro problema. É por isso que a gente precisa ganhar o Rio, precisa ganhar o Brasil, para que a Petrobras volte a ter interesse público, a ser estratégica e garantir soberania nacional. A gente está falando do preço da comida. Eu lembro perfeitamente a gasolina na R$ 2,30 e a extrema-direita brasileira chiando e fazendo propaganda contra o governo brasileiro daquele momento. Qual é o preço da gasolina hoje em dia? Isto é de uma decisão política e isso não afeta só quem quer ter carro, isso afeta preço de alimento, isso afeta os mais pobres. A gente está falando de um processo de democracia, de para quem a gente governa. Hoje, o Rio de Janeiro tem um papel muito importante nesse debate. A gente sabe do quanto o petróleo é retirado daqui e menos de 19% das empresas contratadas são daqui. Não tem como recuperar o Rio, Lula. Não tem como reerguer o Rio economicamente se nós não debatemos o papel estratégico da Petrobras enquanto interesse público que pertence ao povo brasileiro. A Petrobras não pode ser extraordinária para os seus acionistas e abrir mão do interesse popular do interesse do povo. Esse é o debate central. Parabéns à luta dos petroleiros. Essa decisão política será alterada no Brasil em breve. Vamos à luta, a gente está junto. Muito bem. Agora, para encerrar aqui as nossas apresentações, antes de passar ao presidente Lula, eu quero chamar aquele que já foi presidente da nossa Federação dos Petroleiros e hoje coordena com grande trabalho o setorial de energia do Partido dos Trabalhadores. Zé Maria Rangel, pré-candidato a deputado federal. Bom, bom dia a todos e todas. Saudar o presidente Lula, futuro presidente, futuro governador do estado do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, Heineberg, nosso vereador, com certeza será eleito deputado federal, quero estar ao lado dele, nosso futuro senador, André Siciliano, diretor Guilherme Estrela, tenho muito orgulho de ter trabalhado ao lado dele. Tivemos alguns embates, mas sempre dentro de um respeito grande, não é, diretor? O meu companheiro David Barcelar, a quem eu tive a honra de passar o bastão para conduzir a Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras nesse momento tão de mar, tão revolto, meu presidente Gabriele, minha querida amiga Sibeli e a presidência Glaze, que tem demonstrado uma capacidade de conduzir o nosso partido que talvez muita gente duvidasse, viu, Glaze? Mas você tem, eu diria, que sido uma das peças fundamentais nesse processo de resistência que nós estamos vivendo desde, eu diria, que desde a apresentação do PLS 131 pelo senador José Serra, que você, Lindbergh, o Requião, foram peças, eu diria que foram o nosso porto seguro no Senado. Então, e saudar os meus companheiros de FUP, a quem eu já falei e quero repetir aqui, eu sou muito grato a todos vocês, por tudo que vocês me deram durante a minha gestão na FUP. Dizer que no filme Robin Hood, ele tira dos ricos para dar aos pobres. O Bolsonaro, ele tira dos pobres para dar aos ricos. Talvez tivéssemos que chamar de Ubi Robin, porque se a gente pega o que foi o lucro da Petrobras em 2021, o quanto que foi destinado para os acionistas. E a gente olha, da onde que vem esse lucro, nós vamos ver que quem está pagando essa conta são os mais pobres. Aqui já falamos de soberania, já falamos de economia, agora, como que nós vamos transmitir isso para a sociedade? para aquela dona de casa que hoje paga lá os seus 150 reais num botijão de gás, para aquele motorista de aplicativo que está abandonando o seu carro porque não tem mais condição de abastecer o seu carro, para aquelas pessoas que hoje compram o alimento quando acham o arroz a um preço caríssimo. Esse é o nosso grande desafio. a Petrobras que nós criamos era uma Petrobras que tinha na sua essência o desenvolvimento do Estado brasileiro, com geração de emprego, geração de renda. Eu me lembro muito bem, Freixo, que o primeiro programa de Lula em 2002 foi na frente do estaleiro e o André dos Reis e Lula afirmou que ele ia recuperar a indústria naval. À época, o presidente da Petrobras, que eu me recuso a dizer o nome, ele zombou da afirmação do Lula. E nós demonstramos que nós, quando temos um governo que acredita na capacidade do seu povo, a gente consegue fazer. A indústria naval conseguiu gerar mais de 90 mil empregos no país. Os estaleiros aqui em Niterói, siciliano, viviam, eram verdadeiros formigueiros. Hoje, não por acaso, estudo recente da Fundação Getúlio Vargas aponta que o Estado do Rio de Janeiro é o Estado mais desigual da federação, principalmente por conta do desemprego, da informalidade e na queda dos salários. E olha que nós não estamos falando ainda de educação, segurança pública. Então, a Petrobras, ela tem, na minha visão, um papel fundamental de ser uma empresa indutora do desenvolvimento nacional. Nós recuperamos a engenharia nossa estrela. o nosso centro de pesquisa era referência para todas as empresas de petróleo do mundo. Não por acaso, nós conseguimos botar óleo para fora no pré-sal em sete anos. Uma camada geológica desconhecida que muitos duvidavam que nós conseguíssemos explorar o pré-sal, mas a capacidade do povo brasileiro, a capacidade da nossa engenharia e, mais do que isso, um governo que acreditava na capacidade do seu povo fez com que a gente botasse o óleo do pré-sal para fora. e aí a gente se pergunta o que sustenta a Petrobras hoje, Lula? O pré-sal que fomos nós que descobrimos. Estranho, não é? Nós já tivemos reserva para 13 anos, hoje temos, se não me engano, para 8, 9, porque a falta de investimento da Petrobras tem feito com que as nossas reservas caiam drasticamente. Nós temos que dizer para a população que esse preço que está aí de combustível no nosso governo ele era diferente. Porque é verdade, eu fui conselheiro de administração da Petrobras de maio de 13 a abril de 14 e temos um processo na justiça, eu, Graça Foster, Guido Mântica, Miriam Belchior, do Ministério Público Federal, porque nós, à época, aprovamos uma política de preço e que tinha lá um dos seus itens centrais, a volatilidade de preços internacionais não pode interferir no preço dos derivados no mercado interno. E o Ministério Público Federal entrou com um processo contra nós pedindo uma multa absurda, inegibilidade, enfim, uma série de barbaridades. Então, é possível, sim, você fazer com que tenham preços justos, como nós fazemos, Alessandro, que você conduz muito bem vendendo gás a preço justo, mas, mais do que isso, falando para a população o porquê que o gás está caro. E o gás está caro é por culpa de Bolsonaro, porque é ele que indica o presidente, é ele que indica o conselho de administração, é ele que referenda os diretores da Petrobras. Então, não tem como ele fugir disso. Não tem como. Não é mudando o presidente que ele vai fugir disso, que, para mim, é tudo a mesma coisa. É só para criar fato na imprensa, porque a mentalidade de todos eles que entram é a mesma. É como disse o Estrela, é abrir mão da nossa soberania, é fazer do Brasil um país subserviente. Essa é a mentalidade de todos eles, inclusive desse presidente da República que está aí, desse Congresso Federal, a parcela, a maior parcela dele, do Senado Federal, e que nós vamos ter que combater tudo isso. Tudo isso aqui é muito bonito. Todos nós acreditamos que temos que ser um país soberano, que os números que foram apresentados aqui por todos os economistas são números contundentes, mas para que a gente coloque isso em prática, nós temos que ganhar a eleição. Nós temos que mostrar para aquela parcela da população que vota pelo desenrolar da economia, que é ela que está pagando esse preço caro. Ora, como é que você pode admitir que nós, que quase tivemos a soberania na produção de fertilizantes, a gente abriu mão disso? A gente abriu mão disso? E o alimento vai ficar caro na próxima sáfra. Então, pessoal, a nossa tarefa, o dever de casa é mostrar o povo brasileiro que tem saída e a saída é freixo no Rio de Janeiro e Lula no presidente do nosso país. Grande abraço. Dá licença. Boa tarde. Bom dia. Presidente, só quebrando o protocolo, Zé, sábado nós vivemos uma situação inusitada, presidente. A Rocinha, prazer, meu nome é Alessandro, eu sou um concursado do governo do senhor e hoje eu sou um demitido da Petrobras a qual retiraram o meu emprego pelo simples fato de eu estender, levar ao pobre, ao negro, comida. Eu hoje sou um demitido e não passo necessidade pela ajuda da Federação Única dos Petroleiros e de todos esses que estão aqui de farda laranja. No sábado, nós subimos a Rocinha, a maior favela da América Latina comida e gás e nós levamos a Rocinha 150 botijões e 150 cestas doadas pela categoria petroleira. Uma senhora que não sai da minha mente, eu sou pai de três filhos, uma senhora negra, levanta a mão pro céu e agradece. Eu quero agradecer a Luiz Inácio Lula da Silva porque durante toda a minha vida nunca faltou gás na minha cozinha e hoje eu estou há dois anos sem conseguir comprar um botijão porque o governo não dá acesso. Gás de cozinha hoje de 13 quilos não faz parte, presidente, da mesa do brasileiro. E a FUP e seus sindicatos disponibilizou o gás ali a 50 reais. e a Rocinha é grata ao senhor e não foi à toa que lá foi 93% de voto em Luiz Inácio Lula da Silva e a população pobre negra do Brasil ela espera que o senhor volte à presidência da república. Só o senhor vai fazer de novo a comida voltar à mesa dos brasileiros. Desculpa e meu muito obrigado, presidente. Bom dia, boa tarde a todos e todas, presidente Lula e todos aqui da mesa. Eu tenho aqui a honra de ter o meu ex-chefe Guilherme Estrela e o meu atual Lindbergh. Eu sou na Áustria, sou 31 anos da Petrobras, presidente Lula. Mas trabalhei 15 desses 31 anos, 15 anos eu trabalhei cedida para a Petrobras foi quando eu trabalhei com o Guilherme Estrela, foi quando eu fui chefe de gabinete do Miguel Rosseto e assim quando a BR foi ser privatizada, nós fomos devolvidos para a BR distribuidora. Nós tivemos ali 15 dias para a gente procurar um localzinho para a gente ir trabalhar. Isso, 30 anos de concurso, presidente Iglesias. E hoje, presidente Lula, eu fiz muita questão de falar um minuto aqui porque nós na BR distribuidora, a gente está vivendo lá, eu já me aposentei no ano passado, mas a gente está vivendo prática de trabalho escravo, vou falar que bem, prática de trabalho escravo, a gente está, eu sou diretora do meu sindicato, Gleice, a gente está desde março numa negociação coletiva da nossa convenção coletiva de trabalho, uma negociação muito difícil, presidente Lula, por quê? Porque os patrões, o sindicom representado pelos patrões, eles estão querendo acabar, botar o domingo e feriado como dia normal de trabalho, ou seja, as pessoas são requisitadas para trabalhar nas áreas operacionais e sem ganhar hora extra, Freixo, sem ganhar hora extra. Então, assim, a gente vive realmente em estrela, uma prática de trabalho escravo, mas há uma esperança, a categoria, os funcionários, a Petrobras distribuidora tem uma esperança de que nós vamos resgatar a soberania desse país, Estrela, e que nós vamos resgatar a Berge distribuidora voltando ao sistema Petrobras, a integração do poço ao posto. Muito obrigada. Muito bem. Muito bem. Vou me permitir. Não, gente, eu preciso encaminhar aqui porque nós temos horário. Só um minuto. Presidente, presidente Lula, os portugueses chegaram no Brasil, na Bahia. A primeira capital do Brasil foi na Bahia. O petróleo foi descoberto na Bahia. A Petrobras nasceu na Bahia. E nós vamos dar a maior votação em todos os estados para o senhor na Bahia. Nós vamos consolidar essa vitória na Bahia. Agora, nós queremos aqui, em nome dos baianos aqui presentes e desse Estado, fazer um pleito. A Petrobras tem que voltar para a Bahia e nós queremos o resgate da primeira refinaria da Petrobras, Alandufo Alves, para voltar a ser uma refinaria da Petrobras. Valeu, presidente. Olha aí, quinta-feira o presidente vai para a Bahia. Então, a pedido dos baianos. Não, gente, nós estamos caminhando para o final aqui do nosso evento, da nossa reunião. O presidente Lula vai falar. Eu só queria lembrar, esse evento está sendo transmitido por nossas redes sociais. Então, situar quem está nos acompanhando ou entrando agora na internet. É uma reunião do presidente Lula junto com Marcelo Freixo, André Siciliano, aqui do Rio, com a Federação Única dos Petroleiros, representação dos petroleiros de todo o Brasil, também com a presença do Zé Sérgio Gabrieli, ex-presidente da Petrobras, do Estrela, ex-diretor da Petrobras, do Inep, do Dieze, para a gente discutir a situação hoje do preço dos combustíveis. Que eu nem falaria em PPI, eu acho que a gente tem que falar em dolarização para as pessoas entenderem. As pessoas não entendem o que é PPI. Hoje nós temos o preço do combustível dolarizado e ninguém ganha em dólar. E isso afeta toda a economia, afeta a vida das pessoas. E, como disse o Estrela, aqui, isso é um problema político. Ele não é econômico e nem técnico. É de decisão política que está levando a Petrobras a essa situação. Então, hoje nós nos reunimos aqui com quem entende de Petrobras, quem vive Petrobras, quem faz a vida da empresa, exatamente para dizer que pode e deve ser diferente. E nós podemos fazer isso. então, queria agradecer a todos e todas vocês que estiveram aqui, que vieram dos seus estados, agradecer a Sibeli, agradecer o Gabriele, agradecer o Estrela, agradecer a Zé Maria, muito obrigada. Também a presença do Freixo, do André, do Lindbergh. E, com certeza, a gente teve aqui muitos ensinamentos, tivemos aulas aqui sobre como funciona e como poderia funcionar essa política de preços e a Petrobras voltar a servir o Brasil e ao povo brasileiro. Antes de passar ao presidente Lula, eu quero passar aqui ao companheiro David, que é o presidente da nossa Federação Única dos Petroleiros, porque ele quer entregar uma carta dos petroleiros ao presidente Lula. E vou convidar o Zé Maria, nosso coordenador do Setorial de Energia, para fazer isso juntamente com o David. Obrigado, presidenta Gleice. Vou chamar aqui o Zé. O presidente Lula, essa carta, ela foi elaborada pelos petroleiros e petroleiras de todo o Brasil na Plenária Nacional da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras no ano passado. O senhor percebe que muitos e muitas que aqui estão ingressaram na Petrobras, por sinal, a partir dos concursos públicos que foram feitos no governo do nosso presidente. E todas essas pessoas que aqui estão, mais de 200 lideranças petroleiras de todo o Brasil, elaboraram propostas para justamente nós contribuirmos com aquele capítulo de energia do plano de reconstrução do Brasil. Essas propostas estão condensadas aqui nessa carta, vislumbrando principalmente o que aqui já foi dito. Nós temos uma nova política de preços, nós temos a retomada do nosso parque de refino e ampliação dele, nós temos a retomada da nossa fábrica de fertilizantes, na verdade, das nossas fábricas de fertilizantes e, por fim, de toda a nossa distribuição que foi privatizada, entregue a preço banana, falando aqui da BR Distribuidora, da Liquigás, dos nossos gasodutos que foram vendidos e que a Petrobras hoje já pagou tudo aquilo que recebeu nessa privatização feita pelo governo Bolsonaro. Então, fica aqui na mão do presidente Lula essa carta da categoria petroleira com essas contribuições para o capítulo de energia do plano de reconstrução do Brasil. E também, presidente Lula, pedi aqui para o companheiro Zé Maria estar fazendo isso, mais um jaleco aqui da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras para o nosso presidente estar aqui sempre contribuindo com a nossa querida Petrobras, aproveitar também e deixar para a nossa presidenta Gleisi, o nosso governador, o companheiro Freixo e também para o nosso senador André Siciliano. O companheiro Lindeberg já tem, com certeza, e fez esse trabalho bom ali no Senado. Presidente Lula, como disse a companheira Sibeli, os petroleiros e petroleiras estão juntos dessa luta e nós não estamos aqui discutindo pautas corporativas, a discussão não é essa. A discussão é a Petrobras para o povo brasileiro e esses dirigentes, essas dirigentes que aqui estão, sabem muito bem da importância da Petrobras para o Brasil ser feliz de novo. Tamo junto, presidente. Olha lá a foto. Olha lá, Zé. Olha lá. Olha aí. Obrigada, David. Obrigada, David. pelo Jaleco. E agora eu quero passar a palavra para o nosso próximo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. do Jaleco Lula, do Jaleco Lula, o Jaleco Lula. Do Jaleco Lula, do Jaleco Lula. Bem, companheiros e companheiras, primeiro eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Eu estava aqui ouvindo os companheiros falarem e eu fiquei impressionado com a quantidade de gente no celular. E parece que a reunião aqui não estava acontecendo, porque o que estava acontecendo era a reunião que vocês estão vendo no celular de vocês. Isso, eu, no diretório do PT, já levantei para contar. A Gleice estava falando, tinha 27 pessoas no celular. Eu, sinceramente, fico muito puto. Porque a moça estava falando num hotel lá em São Paulo e os caras estavam conversando talvez com o Canadá, com a Austrália, com a China. Ninguém estava preocupado com o que ela estava falando. Nós temos um problema nessa briga da Petrobras e nesse momento histórico que nós estamos vivendo. É que foi contada uma narrativa para a sociedade brasileira contra nós e não foi contada para os petroleiros. Foi contada para 213 milhões de brasileiros que estavam sentados num sofá ou numa cadeira ouvindo rádio, ouvindo televisão e ouvindo todas as mentiras que contaram contra a Petrobras. Todas as acusações que foram feitas contra a Petrobras. Todas as mentiras que foram contadas quando nós descobrimos o pré-sal. Quantas vezes a Miriam Leitão disse que tudo bem encontrar o pré-sal, mas não vai conseguir explorar porque é muito caro, não tem tecnologia. Quantas pessoas desacreditaram a gente? Pois bem, companheiros, nós não construímos a nossa narrativa. E isso está fazendo com que eu me sinta incomodado. Eu já briguei tanto com o David, já briguei com o Zé Maria, que eu acho que ele não tem que ficar fazendo panfleto para os companheiros petroleiros. É preciso a gente pegar o pessoal de terno e gravato, os camelôs, as pessoas que não estão da Petrobras, para a gente mostrar o significado do que está acontecendo com a destruição da Petrobras. E não é uma coisa nova. Se você pegar os editoriais do jornal O Estado de São Paulo, em 1953, quando se descobriu a Petrobras e se tentava fazer pesquisa contra a Petrobras, até o Monteiro Lobato era contra a gente procurar petróleo. Eles achavam o editorial do Estadão dizendo taxativamente que a gente tem que continuar comprando petróleo dos Estados Unidos, não tem que ir atrás de achar petróleo. Eles nunca aceitaram, a elite brasileira colonizada, ela nunca aceitou a independência. E muito menos soberania. Você deixou a independência de Portugal porque foi feito um acordo, você ficou dependente da Inglaterra um tempo e agora está dependente dos Estados Unidos há quanto tempo? Então, tentar fazer o que nós fizemos com a política de fortalecer as empresas nacionais e uma política de inclusão social não pode ser aceito com facilidade. É preciso que a gente conte uma narrativa. Eu estava vendo o discurso dos companheiros aqui. Nós precisamos, Gleice, com a nossa assessoria, pegar esse discurso e construir uma narrativa. Porque a primeira coisa que eles fizeram para destruir a Petrobras foi contar todas as mentiras que eles contaram a ponto dos trabalhadores da Petrobras que tem orgulho dessa camisa laranja muitas vezes não conseguia entrar num restaurante porque era um chamado de ladrões. Esse moço aqui teve uma derrota enorme no conselho da Petrobras porque era petista, porque era sindicalista, porque era corrupto. Eles conseguiram construir na sociedade brasileira a ideia de que foi o roubo da Petrobras que permitiu a Petrobras ter prejuízo. Eu fico imaginando, Gleice, Jesus Cristo carregando aquela cruz e, quando pergunta-se para o povo o que faz com ele, manda crucificá-lo. Qual foi o mal que ele tinha feito? Ele defendia que as pessoas fossem tratadas com decência e com dignidade. Ele é acusado de heresia religiosa porque fazia cura nas pessoas e o crucificaram. O que fizeram com a Petrobras foi isso. O que fizeram com a Petrobras foi crucificar a mais importante empresa que nós tínhamos no Brasil, uma empresa que não era uma empresa de petróleo, era uma empresa muito mais do que isso, era uma empresa ligada ao desenvolvimento nacional, a ciência e tecnologia, porque era a empresa que mais investia em inovação? E vamos acabar com isso. Que história desses caras do PT querer aprovar a lei da partilha? Que história de querer criar um fundo educacional? Que história de querer um fundo para o povo brasileiro ou criar uma empresa como na Noruega para administrar a Petrobras? Esse pessoal é besta. a Petrobras ela tinha que ser destruída como eles estão destruindo porque desde 1860 quando se descobriu o petróleo o petróleo é razão de quase todas as mazelas que acontecem em quase todos os países do mundo. E se a gente não contar essas histórias para o povo o povo não sabe. O que o povo sabe é que o petroleiro ganha um bom salário o que o povo sabe é que o petroleiro tem estabilidade o que o povo sabe agora é que cada diretor da Petrobras vai receber muito dinheiro sabe de dividendo de participação no lucro o que o povo sabe é isso toda vez que eles vão falar da Petrobras eles falam é porque a Petrobras roubava muito tudo aconteceu pelo roubo da Petrobras é engraçado porque foi nesse governo que eles dizem que roubava a Petrobras que nós fizemos a mais importante capitalização da Petrobras a mais importante descoberta de petróleo da Petrobras e a mais importante regulação para que a Petrobras fosse efetivamente do povo brasileiro mas se a gente não conta essa narrativa permanece a narrativa deles e a gente não consegue convencer as pessoas humildes de que o petróleo é nosso de verdade e quando o petróleo é nosso a gasolina é mais barata quando o petróleo não é nosso óleo o diesel é mais barato quando o petróleo é nosso o gás é mais barato a nafta é mais barata tudo é mais barato porque uma empresa do porte da Petrobras ela tem que ter lucro o Zé Sérgio foi presidente ele sabe que eu nunca defendi que a Petrobras fosse deficitária mas é preciso repartir esse lucro com quem é responsável por ela que é o povo brasileiro quantas vezes a minha amizade com o Gabriela ela vem de de 40 anos atrás com o Zé Eduardo Dutra vem de 40 anos atrás quantas vezes eu brigava com o Gabriela eu falava pô Zé você entrou na Petrobras na tua cabeça só pensa em Petrobras agora pensa no Brasil quando a gente tentou reconstruir a indústria naval o discurso era o mesmo destruir a indústria naval sabe então companheiros e companheiras nós precisamos eu acho que há tempo de fazer um movimento mas um movimento que seja efetivamente um movimento nacional se a gente pegar os discursos que os companheiros fizeram aqui notadamente o discurso do Estrela os companheiros que falaram aqui na frente e do Gabriela tem conteúdo muito forte para que a gente crie uma indignação na sociedade brasileira eu quando quando saí da Polícia Federal eu fui conversar com o Papa Francisco para tentar construir uma campanha mundial contra sabe a fome ou seja era preciso despertar a indignidade da humanidade contra a fome porque também não tem explicação o mundo produz alimento suficiente para alimentar todo mundo por que que tem 900 milhões de pessoas que vão dormir com fome porque falta dinheiro para comprar o alimento não é que falta alimento e no negócio do preço do combustível eu mesmo eu mesmo esse país precisa ter novas refinarias ou pegar as que estão velhas sucateadas tentar fazer uma 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 renovação nela como nós fizemos no Paraná como nós fizemos no Rio Grande do Sul fazer ela produzir mais melhorar a qualidade do combustível que nós produzíamos e fazer novas por que porque o Brasil tem que ser exportador de derivado de petróleo o Brasil não precisa comprar petróleo cru até porque a gente antes do pré-sal tinha um petróleo de 16 api agora desde que o pré-sal é 32 api é quase gasolina pronta sabe é o chamado brent é o petróleo de qualidade então por que que quando a gente descobre as coisas boas a gente fica dependente esse eu não conheço essa pessoa por isso eu não vou falar mal do cara que assumiu mas os dois trechos que eu li de notícia hoje é que ele é lobista e que ele é muito mais ligado às empresas estrangeiras do que as nossas de que ele faz parte de um grupo seleto de personalidades brasileiras que não aceita o discurso de que o petróleo é nosso e essa gente que não sabe governar ao invés de ter criatividade para fazer coisas que ainda não existem eles querem vender o que tem ou seja nós vamos vendendo o que tem vamos vendendo o que tem quando acabar vamos ver o que fazer além da Petrobras além da destruição da BR além da destruição dos gasodutos a briga para a gente fazer os gasodutos sabe quando nós chegamos na presidência tinha um acordo para fazer um gasoduto com o Japão era o Jeibic que ia financiar e nós fizemos uma briga no governo para fazer com os chineses porque a gente achava que a parceria do Brasil com a China era uma inovação nesse país como foi porque hoje a China importa do Brasil três vezes mais que os Estados Unidos então companheiros e companheiras está nas nossas mãos e eu queria dizer uma coisa para vocês a coisa mais triste é que quando a gente fala a fala só tem sentido a gente abrir a boca para falar se a gente conseguir convencer as pessoas sobre o que a gente está falando porque se a gente não consegue convencer a gente não conquista aliado para a nossa tarefa toda vez se eu for fazer uma assembleia que subir no caminhão você tem que estar preocupado se as pessoas estão entendendo cada palavra que você está falando porque se elas entenderem as palavras que você está falando as suas palavras de ordem passarão a ser cumpridas porque eles acreditaram naquilo que você falou e às vezes eu fico aprendendo uma lição que eu aprendi há muito tempo quando a gente fala uma vez e as pessoas não entendem é porque as pessoas são burras quando você fala a segunda vez você é professor e as pessoas não entendem as pessoas continuam sendo burras mas se você fala a terceira vez as pessoas não entendem burro é quem está falando porque não é possível você falar três vezes e as pessoas não te compreenderem por que eu estou dizendo isso porque a Petrobras tem que se transformar numa briga nacional hoje defender a Petrobras é preciso construir o discurso para a pessoa que está cozinhando com lenha na calçada porque não tem gás ela perceba que aquela briga é dela aquele cara que tem um carrinho que não pode mais colocar a gasolina no tanque tira o carro da grade só para limpar calote o para-choque ele tem que saber que essa luta é dele o caminhoneiro que não está podendo mas encher o tanque de óleo diesel ele tem que saber que essa luta é dele ou seja não adianta ficar você assistindo um presidente jogar a culpa e quem não tem culpa a culpa é efetivamente do presidente e da direção da Petrobras o presidente não escolhe o presidente ele não indica ele indica o presidente para o conselho a diretoria é indicada para o conselho o que aconteceu aconteceu nesse país que uma parcela de pessoas do ministério público que fazia parte daquela quadrilha lá da tarefa força tarefa Nova Jato em Curitiba criou a imagem de que todos que defendem a Petrobras são corruptos que os trabalhadores são corruptos que toda direção é corrupta e nós não soubemos retrucar porque quando a acusação é contra nós a tendência natural é a gente não saber o que fazer então agora que está ficando provado quem é quem na história do país agora que está ficando provado quem é que está roubando a Petrobras agora que está ficando provado de quem é o interesse de destruir a Petrobras nós temos que fazer a nossa tarefa eu tenho o maior orgulho do mundo de defender a soberania desse país e dentro da soberania defender a Petrobras em qualquer debate em qualquer lugar do mundo em qualquer lugar do Brasil mas vocês estão lembrados que a narrativa deles não permite o contraditório toda reforma trabalhista não foi levado um sindicalista contra a reforma trabalhista para falar em nenhum canal de televisão e não deu entrevista em nenhum jornal só era convidado para dar entrevista àqueles que pensavam favoráveis a mesma coisa foi a reforma da Previdência a reforma da Previdência Social ela foi utilizada sem que tivesse um único trabalhador o único sindicalista o único aposentado que era contra a reforma em algum canal de televisão em alguma rádio para falar eram só os favoráveis então agora eu penso que nós temos que criar a nossa narrativa e a gente aproveitar a gente vai ter campanha a gente vai ter horário de televisão a gente vai poder dizer coisas que antes não diziam porque durante quatro anos a imprensa brasileira foi refém das mentiras do Moro das mentiras do Delanhol e das mentiras da Lava Jato vocês produziram material extraordinário feito pelo Dias sobre a denúncia da Lava Jato os números são tão contundentes que vocês ficaram com medo porque o número é muito alto quatro milhões e quatrocentas mil pessoas ficaram desempregadas por conta da Lava Jato as empresas de engenharia foram destruídas com que objetivo de entrar as empresas de engenharia internacionais aqui ou será que a gente não percebe isso se a gente percebe a gente precisa contar para os outros e convencer os outros o que está acontecendo e eu acho que é isso que está faltando a gente fazer saber a gente construir a verdadeira história do que está acontecendo com a Petrobras eu lembro a propaganda na televisão quando eles diziam ah, nós vamos vender a BR e aí vai ter mais empresas vai ter mais competitividade vai ser mais barato e quanta gente acredita nisso e eles ainda diziam não vai ser mais barato porque era caro porque roubaram a Petrobras por isso que ficou caro e quanta gente acreditou quanta vez deve ter alguém que encheu o saco na rua quantas vezes então eu acho companheiros que nós temos que contar a nossa narrativa do jeito que ela é às vezes demora um pouco para o povo acreditar mas se a gente não contar ele nunca vai acreditar olha, como é que você pode como é que você pode sabe acusar as pessoas que mais trabalharam para essa Petrobras como é que você pode acusar as pessoas que dedicaram a vida para fazer essa Petrobras crescer sabe então só tem uma razão eu lia o livro na cadeia sabe sobre o petróleo e fiquei convencido que todas as guerras que aconteceram de 1860 para cá foi causada por conta do petróleo em todas elas estavam envolvidas as grandes empresas de petróleo em todas elas estavam envolvidos os Estados Unidos então se a gente tem consciência que a elite brasileira tem complexo de vira-lata se a gente tem consciência que a Petrobras é uma empresa estratégica não apenas para o petróleo mas para o desenvolvimento desse país porque quando nós aprovamos a lei de componentes nacionais para a plataforma para a sonda para a navio a gente gerou milhares de pequenas empresas nesse país ah, mas houve um roubo na Petrobras houve quem foi que roubou o David então você vai preso vai ser julgado e vai preso mas a empresa vai continuar produzindo porque o trabalhador não tem culpa o Brasil não tem culpa e a Petrobras não tem culpa a ideia de escolher a Petrobras foi uma estratégia montada para chegar aonde nós chegamos se nós acreditamos nisso nós precisamos fazer o reverso da história e contar a nossa história de quanto a Petrobras ela pode ser importante para o nosso país eu fico com muito orgulho quando eu vejo um homem da idade do estrela o meu furo a poço sabe o meu furo a poço eu fico com muito orgulho de ver ele sabe ter a garra que tem e eu gente eu só estou nessa porque eu acho que é possível a gente melhorar esse país eu só estou nessa porque é preciso e é necessário esse país tem que ter uma grande potência e para ter uma grande potência esse país tem que ser soberano a gente quer ter relação com todo mundo mas quem decide o que fazer aqui somos nós quem decide quais são as empresas importantes somos nós quem decide os investimentos somos nós e a Petrobras eu dizia que era socialista a maior capitalização da história do capitalismo foi feita com a Petrobras na Bolsa de Valores de São Paulo então gente se nós temos esse patrimônio se nós temos esse conhecimento que nós temos se nós temos os quadros práticos e teóricos que nós temos para construir a nossa narrativa é preciso saber como é que a gente vai fazer eu acho que nós temos uma tarefa os caras da nossa publicidade os caras da nossa comunicação começarem a trabalhar de forma preferencial porque eles passaram para a sociedade a história de que a gasolina agora é por conta da guerra da Ucrânia eu estava dizendo outro dia eu não sei se você estava na reunião o petróleo chegou na crise de 2008 a 147 dólares o barril a 147 dólares chegou o barril e o preço da gasolina era 2 reais e 60 centavos uma demonstração de que não precisa eu tinha feito com a graça forte quando era diretora de gás um plano para a gente distribuir gás para 29 milhões de residência no Brasil que era quase a totalidade da casa no Brasil isso não pode andar porque acabou o mandato sorriu ela foi presidenta da Petrobras mas há condições de a gente colocar o gás como uma coisa da cesta básica sabe há condições de a gente fazer isso quando teve a crise com a Bolívia com o Evo Morales sabe pegou a Petrobras eu era favorável com o gás era do Evo Morales pensava que o meu adversário me chamava de frouxo porque não batia no Evo eu não ia bater no Evo Morales ele tinha razão o gás era dele pagou pelo que nós fizemos lá acabou mas aí nós queremos o plan gás e com o plan gás a gente pode provar que o Brasil pode também ser autofissivo na questão de gás aliás Sérgio Gabriete falando de energia nós temos que lembrar que esse país é um país que tem um potencial de energia limpa tão extraordinário que a gente não deve nada a ninguém você tem energia eólica você tem energia de biomassa você tem energia solar e você tem energia hídrica que é uma puta de uma energia limpa é só a gente se adequar como é que vai tratar as pessoas ribeirinhos que moram lá e as pessoas que são donas das terras então o Brasil não tem agora querem vender a Eletrobras e vão vender a Eletrobras da forma mais canária possível com o apoio de 100% da mídia com o apoio da maioria do Congresso Nacional e com o apoio de uma parte da sociedade porque eles vão dizer que vai baratear energia eu quero saber qual é o empresário que vai comprar Eletrobras e vai fazer um programa luz para todo de levar energia de graça para quase 16 milhões de pessoas o dia que acontecer isso eu peço desculpas pela minha ignorância só pode fazer isso o Estado brasileiro portanto a Petrobras e a Eletrobras são dois patrimônios importantes que garantirão parte da soberania nacional por isso que nessa campanha a questão da soberania vai ser um dos motos da campanha o povo tem que aprender o que é soberania eu quero soberania para esse país como qualquer cidadão brasileiro quer soberania dentro da sua casa na casa dele ele que decide ele é soberano ele que decide e nós queremos isso para o Brasil porque o Brasil é a nossa casa obrigado companheiros por essa oportunidade de voltar a falar com vocês muito bem gente pessoal é o seguinte sei que vocês querem tirar foto com o presidente né então a gente só tem que organizar chamar primeiros pré-candidatos ah vamos fazer uma geral aqui peraí fica todo mundo aí a gente faz uma geral aqui e aí depois podemos começar pelo assim pelo Amazonas aí depois a gente faz com os pré-candidatos e com o pessoal que quer tirar só de forma organizada tá gente então vamos tirar uma tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto